Young Beat Music Qual é a ideia, baby? Você não sabe já como é que é Yeah DM Produção Qual é a ideia, baby? Tu sou minha gancho por fama Oi pra ti sou tudo, antigamente não era nada Menina malandra, tu só partiste a cama Falo mais que 10, tu nem vales pra mana Eu prefiro que eu sou certo e tudo que eu te dou Vejo niga vestido, mais tensas que um tom A cantava bem de mim, era chico, eu desci Hoje não pago mais do marroz Posso apontar o exame, baby? Se eu usar com os bros É melhor tu ir sem morar Não vamos se iludir Moça, eu não te quero Já não dá motivos para tu voltar Foste tu quem deixaste e queres voltar Eu não tenho nada pra explicar Eu só preciso perguntar Qual é a ideia, mas qual é a ideia? Qual é a ideia, 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 qual Mas eu preciso partir, e partir não partir sou meu coração Hoje me quer de volta e já não dou meu coração Hoje me quer de volta e já não dou meu coração Quer voltar comigo mas não dou meu portão E essa atitude eu não noto, baby contigo eu não volto Che, qual a ideia? Quando eu tô contigo a coisa fica mais séria Eu não sou aranha mas tu cai na minha ceia Tem que adorar discutir quando a plateia, qual a ideia? E agora que eu aceito o passo da machete Tu disse que eu só tinha que levar pra cá machete Talvez a armada me engane mas não ois a vanda Hoje eu tô no chilo com a versão Miranda Qual a ideia? Qual é, baby? Eu preciso saber Por que que tu? Por que que tu? Já não há motivos para tu voltar Foste tu quem deixaste e tu queres voltar Tu não tens motivos para tu voltar Eu não teio nada, bea-se brincar Eu sou preso de perguntar Qual a ideia, mas qual a ideia Qual a ideia, qual a ideia Qual a ideia, qual a ideia Qual a ideia, mas qual a ideia Qual a ideia Eu preciso saber Por que que tu, por que que tu